Dentro de cada mãe, existe uma forma única de amar. Amamentar um filho é uma delas. Doar leite também. Por isso, a Assembleia garante a todas as mães o direito ao aleitamento em locais públicos e incentiva a doação de leite materno. Mostre o melhor que existe dentro de você, procure os bancos de leite e doe. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Você participa, a mudança acontece. Hoje, o RDTV entrevista o senador Wellington Fagundes. E no primeiro bloco, nós falamos um pouco de projetos, falamos de universidade, do projeto de criação de uma nova universidade federal. Falamos também do projeto de lei que busca melhorar a vinda de recursos para os municípios, de pacto federativo, do fundo da exportação. Neste bloco, nós vamos conversar um pouco sobre questões políticas. O senador está na comissão de impeachment. Senador, como é que estão os trabalhos? O senhor acredita que ele vai ser finalizado no prazo devido? Bom, nós já temos um cronograma definido. Essa semana, conseguimos ouvir todas as testemunhas da defesa. Foi bastante exaustivo, varando noite adentro, mas cumpriu-se o cronograma para essa fase. Agora, nós teremos uma nova fase, que onde vamos ainda ouvir até a própria presidente, tem o direito de estar lá. E a programação é que para o dia 10 de setembro, de agosto, até o dia 10 de agosto, a comissão insere os seus trabalhos na comissão, votando. Agora, a votação no plenário, ele deve acontecer após as Olimpíadas. Isso foi um pedido feito, até porque o Brasil vai receber muitos chefes de Estado. Então, dentro desse cronograma, deve acontecer, no final do mês de agosto, a definição final da votação no plenário sobre o impeachment. Ou seja, se teremos a cassação definitiva da presidente, ou se ela ainda demonstra e prova a sua inocência, aí vai ser uma decisão que, hoje, claro, aqueles que estão mantendo a posição de defesa, ainda é uma minoria. Em placar no Senado, foram 22 votos favoráveis, apenas. Então, daqui até lá, a gente não sabe o que vai acontecer, mas esse é o cronograma. Então, na verdade, a votação vai acontecer no finalzinho do prazo previsto. Pode ter algum imprevisto que atrase, que ocorra o retorno da presidente afastada? É bom explicar que o processo de impeachment, quem preside não é o presidente do Congresso, é o presidente do Supremo Tribunal Federal, é o ministro Lewandowski. Ele é o presidente. Então, nós temos ali a comissão especial, onde tudo isso é feito sob a observação do presidente do Supremo Tribunal Federal. Isso tudo, ao ser concluído, o presidente, ele é que define o final, os julgamentos que são feitos, inclusive agora nessa primeira fase, tiveram vários, inclusive a perícia, que foi muito discutido, e foi... nós votamos contra a perícia, mas acabou que o... nós, eu digo, o plenário como um todo. E aí o ministro Lewandowski tomou a decisão, representando a Suprema Corte, que não teria que se ter as perícias. E aí essas perícias, inclusive, foram feitas, e estão ainda na fase que vai dar, digamos, a consistência para que o relator possa concluir o seu relatório. O STF, ele tem, já foi demandado, ele tem, ele reafirmou toda a legalidade do processo de impeachment, mesmo assim, a defesa da presidente Dilma, ela está insistindo em recorrer, caso essa decisão do Senado, segundo ele, seja uma decisão política. O senhor acredita que isso daí possa atrapalhar um pouco esse processo? Passaria novamente, apesar dessa insistência? Bom, o impeachment, ele, na verdade, ele tem que ter a motivação do impeachment. que foram lá, no caso, os decretos e também as pedaladas. Isso está sendo julgado, mas, na verdade, o voto do parlamentar, que é o juiz, quem vai votar, somos nós, os senadores, ele é um voto com conteúdo político. Então, e é soberano essa questão. Então, não será, claro, só a observação técnica estrita. Tudo será observado e, ao final, vai se definir também, cada voto individual, tanto na comissão como também no plenário. Então, o que o presidente do Supremo tem que observar e que observa? É se todos os passos do direito de defesa, se está tudo aquilo obedecendo à Constituição. Mas o mérito final é político. Infelizmente, é político. E aí é que eu penso, isso eu conversei muito com a presidente Dilma, infelizmente, a presidente Dilma, ela faltou o diálogo. Ela que tinha, todo, ninguém é tão mal, ninguém é tão perfeito. Todo governo tem os seus acertos e também tem os seus erros. No caso da presidente Dilma, eu acho que um grande erro que ela cometeu foi exatamente isso que eu disse antes. Logo após a eleição, ela tinha que convidar a sociedade, ela tinha que fazer um grande pacto por esse país, ela tinha que conversar melhor, ela tinha que se abrir, e, ao contrário, ela fechou. Fechou principalmente na sua clausura partidária e também dentro do Palácio. Então, isso dificultou as relações da presidente, porque política é relação humana. O eleitor, ele quer saber, ele quer ouvir de você com convicção. Como eu sempre tenho dito, o nosso trabalho não é só estar em Brasília. O nosso trabalho é vir aqui, Lidice, conversar com você, dar satisfação ao eleitorado que está nos assistindo agora, ir nas bases, como daqui a pouco vou sair, vou visitar o interior, vou estar na festa de São Benedito, porque é tradicional, é importante. Vamos estar na exposição agropecuária em Cuiabá, vamos estar lançando obras em Tangará, em Jaceara, conversando com a população. Esse é o papel do político. Porque a gente tem que ouvir, tem que sentir, tem que ver o que cada uma região está querendo. Então, é assim que se constrói, e eu penso que a presidente errou nesse aspecto. Por isso, ela está tendo essas dificuldades. O presidente Michel é a solução de tudo o que vai acontecer? Não. A própria base do presidente Michel hoje já está reclamando. Nós tivemos uma reunião esta semana com o presidente, com vários parlamentares e com o ministro da Fazenda Meireles. E houveram inúmeras reclamações. Inúmeras reclamações. O governo já está tomando decisões que, ao nosso ver, muitas delas não estão corretas. Então, por isso, daqui até o impeachment, não dá para a gente garantir o que será o resultado do impeachment. É claro que a questão econômica é a que mais prejudica. Porque o cidadão que está desempregado, ele vem para a pressão e está certo. É obrigação dos políticos, do governo, é buscar uma situação melhor para o país. Bom, então, na verdade, essa ameaça aí seria mais um jus esperneante, né? Um direito de espernear aí da defesa da presidente. Olha, eu acho que cada um é sempre assim. Tem esse direito, né? Quem está acusando, age de uma forma, quem está defendendo, age da sua defesa. Então, é natural. E o seu voto, senador? Meu voto, eu o farei com muita tranquilidade, como eu disse no meu voto da admissibilidade. Olha, eu estou votando a admissibilidade. O mérito, como juiz, eu não vou antecipar. Eu vou... Mas o senhor já tem decidido para a busca? Não, eu não tenho. Não tenho. Por quê? Porque amanhã pode acontecer alguma coisa que não está previsto. Hoje, quantas operações estão acontecendo no Brasil? Operação Lava Jatos, que é a principal. tanta coisa está acontecendo que amanhã você pode tomar uma posição totalmente diferente do que pensa hoje. Então, eu não tenho como adiantar, porque o correto para um juiz não é adiantar o seu voto. Agora, exatamente porque estou analisando. O meu partido, o PR, o meu partido fez parte da base de sustentação da presidente Dilma. Porque é um partido grande e dividido. Tem outros que... E mantém hoje ao presidente Michel Temer. O Michel Temer foi vice da Dilma. O PMDB participou do governo da presidente Dilma. Então, não é uma coisa... Essa divisão, ela não é uma divisão de uma grande oposição com uma grande situação. O PSDB, por exemplo, que era um partido vocacionado para ser a oposição da Dilma, acabou indo agora somando com o Michel Temer, que foi o vice da Dilma. Então, ou seja, há uma certa mistura que isso, inclusive, não tem como a gente dizer olha, é esse grupo que está governando, agora passou a ser outro grupo. Não. Infelizmente, exatamente por esse pluripartidarismo. É muito partido e, infelizmente, hoje, isso deixa a cabeça do eleitor muito confusa. Senador, saiu uma... Por isso que temos que mudar. Saiu uma notícia na Folha de São Paulo falando da sua atuação, O senhor foi um dos 51 senadores que autorizaram a presidente Dilma a gastar mais do que o Congresso havia liberado. O rombo chegou a 137 bilhões. O senhor se sente, assim, meio responsável com as consequências que trouxeram esse rombo para o país? Olha, eu não conheço essa matéria. Na verdade, o orçamento é aprovado por todo o Congresso Nacional. O orçamento aprovado foi por todo o Congresso. Então, não é uma coisa de 51. Todos aprovaram. Então, agora, o gasto do governo, na verdade, o Congresso Nacional pode fazer o controle, mas nós temos um órgão que é o Tribunal de Contas. Por isso, o Tribunal de Contas agora se manifestou. E aí, hoje, na verdade, nós estamos tendo uma mudança de prática. Agora, o que houve, na verdade, foi uma omissão também do próprio Congresso Nacional. Como eu disse, hoje eu sou o relator da LDO. O ano passado, a LDO tem que ser votada até o mês de julho. Só pode ter recesso se for votada a LDO. E o ano passado, assim como em outros anos, a LDO não foi votada. Aí, foi votada em dezembro o orçamento junto com a LDO. Ou seja, no Brasil, falta planejamento, falta definição das coisas no momento certo e correto. Nós temos uma Constituição extremamente complicada, onde nós temos um regime presidencialista. A Constituição foi uma Constituição vocacionada para o parlamentarismo. Então, o Brasil, por isso, tem que fazer as reformas. Se não fizermos isso, nós vamos continuar, não vai ter governo que vai dar conta de governar. Porque entra como entra agora o Michel Temer. Tem que satisfazer a esse, aquele partido, aquele outro grupo. E isso traz uma dificuldade para o governante. Eu penso que nós temos que ter uma próxima eleição. Não sei se será agora ou não, porque a chapa, Michel Temer e Dilma e Michel também está no TSE, com possibilidade, inclusive, de haver a cassação da chapa. Se acontecer isso esse ano, poderemos ter eleições diretas ainda para a Presidente da República. Se acontecer o ano que vem, poderemos ter eleição indireta, que eu acho ruim. O ideal é que nós tivéssemos, se tiver que acontecer, que seja eleição direta. Então, mas eu penso que a gente precisaria fazer aquilo que também todos os governos prometeram que era fazer o plebiscito, fazer a consulta à população, o que a população quer que muda, se temos que mudar essa nossa Constituição, principalmente o regime, tem muita coisa a ser feita pelo Brasil. E se não fizermos essa confusão, continuará acontecendo. Aí, Litz, alguém poderia perguntar, mas, senador, por que vocês não fazem? Exatamente, porque é muita muitos interesses e muito partido neste momento no Brasil. Então, nós estamos lá conversando, discutindo as lideranças e espero que realmente o Congresso Nacional, junto com o governo, seja o presidente Michel Temer e a Dilma perdeu essa oportunidade e, principalmente, o presidente Michel, por ser um constitucionalista, ele sabe que precisa convocar o Congresso Nacional, que nós precisamos fazer isso, porque nem ele terá paz, mesmo a Dilma sendo cassada. Falando em partido, o TRE condenou o seu partido PR por cobrar dízimo partidário, teria que devolver aí dois milhões de reais. O partido já recorreu? Vai recorrer? Isso, na verdade, é uma situação nacional, porque a doação, antigamente, você poderia fazer, era normal essas doações. Hoje, mudou a legislação. Então, o TSE, a Justiça, está interpretando aquilo que era coisa corriqueira do passado. Então, isso ainda está por discutir, mas a tendência hoje vai ser muita mudança. Como eu disse, antes podia ter a doação empresarial, essa eleição já não vai poder. Os partidos, hoje, o funcionamento dos partidos, hoje, também, terá que ser mudado completamente. Então, realmente, é uma complicação. Tem muita coisa para mudar. E em Rondonópolis, eleições municipais, o senhor já decidiu quem vai apoiar? Não, não decidimos. E o problema que não é como presidente do partido, não é só Rondonópolis, né? Nós temos que decidir o estado inteiro, Cuiabá, por exemplo, até agora, ainda está se discutindo muitas cidades de Mato Grosso. Mas, no caso, Rondonópolis é a minha cidade natal. Eu tenho um compromisso também. Lá, a gente vai discutir muito. Claro, tem tempo ainda, até porque não podemos fazer nada no afogadilho. Lá, o prefeito Percival está pensando na sua reeleição. Olha, eu fiz política na minha vida toda sem construir inimigos. Eu acho que adversário é normal, cada um tem ideias diferentes e assim que é bom, porque o ser humano é assim, não podemos ser todos iguais. Até as nossas digitais são diferentes. Então, mas eu não tenho veto. Acho que o prefeito Percival pode vir a ser o candidato à reeleição com o nosso apoio e se discute com outros candidatos. Tem o Ibrahim também, que é uma boa pessoa. Enfim, tem vários candidatos. O importante é que a população tenha até a oportunidade de ter opções, porque essa história de falar candidato único, essa é a pior situação. E existem alguns municípios que poderão ter até candidato único, mas aí quando você não tem a disputa, não há o compromisso daquele que foi eleito. Então, por isso que a disputa na democracia é importante, é numa cidade maior como Cuiabá tem o segundo turno. Então, é importante dar opção até para ter o debate e aí a população depois cobrar os compromissos que foram feitos. Para a gente encerrar, senador, falando um pouco da imagem do Congresso Nacional, do Parlamento. Há pouco tempo, ano passado, saiu uma pesquisa demonstrando aí que a imagem do Poder Legislativo, dos membros do Poder Legislativo, estava perante a população lá embaixo. Aí, recentemente, veio a notícia de que vai se dar um dia a mais de folga para os parlamentares acompanharem as festas juninas nos seus estados. isso daí não atrapalha mais essa questão da imagem do Senado, da Câmara Federal? O senhor, por exemplo, vai fazer essa pausa, digamos, para as festas regionais? Bom, eu disse aqui, eu quero dizer que em Rondonópolis o PR pode ter candidato também, tem o deputado Barreto, o Ananis, tem outros nomes, só para dizer que o nosso partido pode ter candidato em Rondonópolis. Bom, em relação às festas, o político, ele, como eu disse antes, ele tem que participar da sociedade, o político não pode estar isolado. Por exemplo, para cada região tem uma condição específica, por exemplo, em Cuiabá, a festa de São Benedito, ela é tradicional, né, então, quando um político vai lá, ele está demonstrando que ele quer participar, que ele está apoiando, e às vezes o político nem é católico. ontem, por exemplo, eu estive num evento da Assembleia de Deus, mas eu sou um político que tenho a felicidade de ter apoio de todos os segmentos religiosos. Eu não posso ser sectário, então, a presença aí lá, seja num domingo, seja num, por exemplo, nós teremos a exposição agropecuária de Cuiabá, Cuiabá, abertura, é importante que a gente venha um segmento, às vezes, hoje, como eu disse, eu ainda vou para o interior inaugurar obras e lá ouvir, conversar com os prefeitos. Agora, é claro, no Nordeste tem uma condição especial, São João, né, é muito forte, né, muito forte, o carnaval. Como o carnaval lá. O carnaval, por exemplo, deve ter feriado, o Rio de Janeiro, aquilo participa da economia do Rio de Janeiro, o Brasil recebe muitos turistas em cima disso. Agora, o que eu penso é que nós temos excesso de feriado, principalmente os seriados de meio de semana, isso causa um prejuízo muito grande, porque o brasileiro acaba emendando, né, então, eu penso que alguns seriados é impossível você concentrar, mas já tem alguns que estão sendo concentrados aí para, se é na quinta, põe para a sexta, se é na terça, põe para a segunda, exatamente para causar menos prejuízo, mas o político não pode também isolar do povo, o político tem que estar onde o povo está, para conversar, para ouvir, para sentir, para depois você poder votar as matérias de acordo com o que pensa a sua região e, por exemplo, você é eleito deputado federal, você tem que, às vezes, resolver, fazer uma lei, votar uma lei que ela é de interesse maior de outra região, então, é normal que um deputado federal, que um senador, possa ir em outro estado, analisar, para ver que forma ele pode votar e que deve votar. Bom, senador Wellington Fagundes, muito obrigada pela sua presença na Rede TV. Olha, Lídice, eu que agradeço aqui a oportunidade de poder estar conversando e eu sempre digo, o político não pode fugir da imprensa, vocês têm exatamente esse poder de investigar, de cobrar, de conversar, para que a gente possa esclarecer a população. Mas, olha, hoje todos nós estamos assustados, mas acredito muito que o Brasil vai passar por essas dificuldades, nós temos que pensar principalmente nas futuras gerações, olha, nós temos que cuidar dos nossos idosos, por isso a previdência é importante, nós não podemos deixar um idoso abandonado, principalmente aquele que trabalhou tanto, tem direito à sua aposentadoria e temos que pensar nas futuras gerações, por isso é que a gente tem que trabalhar muito e a única forma que a gente vai resolver a crise é trabalhando, é com muito trabalho, com fé em Deus, claro, com fé em Deus e trabalho, eu acredito muito no Brasil e aí, quem sabe daqui a um ano a gente pode estar fazendo uma entrevista aqui, onde a gente vai poder falar muito mais das oportunidades desse país tão gigantesco que é o nosso país. Ok, muito obrigada, então hoje nós entrevistamos o senador Wellington Fagundes, você pode ver o primeiro bloco, assistir o primeiro bloco que falamos de vários assuntos, rever este bloco é só acessar em rdnews.com.br barra rdtv até a próxima.